Olá, boa noite. Estamos de volta ao Lugar à Cultura. Tal como disse no final da primeira parte, vamos agora falar sobre o movimento 80 anos de Zeca. Para o efeito, temos em estúdio o nosso convidado Paulo Esperança, que pertence à Direção Nacional da Associação José Afonso e também faz parte do núcleo da Associação José Afonso Norte. Olá Paulo, boa noite e bem-vindo. Obrigado. Obrigado a nós por estar aqui. Paulo, vamos falar então sobre este movimento 80 anos de Zeca. Explique-nos que movimento é este, porquê que foi criado e o que é que está a acontecer. José Afonso nasceu em 1929, o ano passado em 2009, em 2 de agosto fez exatamente 80 anos com o Zeca nasceu. A Associação José Afonso Norte entendeu que deveria ser feito um desafio a uma série de entidades coletivas, da área do Porto, não só da Galiza, por exemplo, no sentido de construir um movimento que em total liberdade, em total autonomia, mas também eventualmente com parcerias, pudesse celebrar exatamente 80 anos de Zeca. Não do Zeca, porque não se comemoram aniversários de pessoas que não estão entre nós, mas sim o sentido grato de ter José Afonso há 80 anos no universo, na mundialização da cultura, etc. Foi feito esse desafio a várias entidades, houve algumas logo de início que responderam, o caso do Clube Literário do Porto, a Fundação José Rodrigues, a Casa da Música, mas também outras, neste momento há 85 entidades coletivas que aderiram a este projeto. Projeto esse que vai decorrer entre 1 de agosto de 2009 e 2 de agosto de 2010. As entidades são variadíssimas, podem-se distribuir por escolas, por sítios, conforme já referi há um bocado, o caso do CLP, o caso da Fundação José Rodrigues, o caso da Casa da Música, que são sítios vocacionados para o exercício cotidiano da cultura, mas também bares, temos também associações culturais e populares, tudo isto imbricado por um manifesto lançado exatamente em 1 de agosto e que é o instrumento fundamental de unificação das ideias. A partir daqui, a Associação José Afonso e Único do Norte deixou de ter qualquer poder, porque nós queremos exatamente fazer a afirmação de que o projeto dos 80 anos de ZEC é das entidades que o subscrevem. Ou seja, descentralizaram. A Associação José Afonso só teve o privilégio de ajudar a construir esse movimento até 1 de agosto. A partir daí, está em pé de igualdade com todas as entidades que subscrevem o manifesto. Ou seja, desde o dia 1 de agosto até hoje, já devem ter sido muitas as atividades ou as iniciativas que decorreram no âmbito deste movimento que celebra os 80 anos de ZECA. Sim, é evidente que é historialmente difícil relembrar a esmagadora maioria delas, porque houve situações em que durante uma semana havia duas ou três iniciativas. Isso é bom. Isso é ótimo. Ficaram surpreendidos? Ficamos, ficamos. Nós costumamos dizer nas reuniões internas do núcleo do Norte da Associação José Afonso, nós não sabíamos aquilo em que nos metemos. Mas dizemos isto com bom grado e muito contentes. De facto, as coisas, para todas as entidades, estão a atingir um nível que está a ser extraordinariamente difícil conseguir dar resposta aos pedidos de uma série de sítios. Nós temos gente da Galiza. Neste momento, de ponto de vista geográfico, os subscritores coletivos vão desde Ferrou até Almada. Pronto. E isto quer dizer que é muito difícil dar resposta aos pedidos que não chegam. Nós, por exemplo, no CLP, temos tido intervenções, nós, Projeto 80 anos de ZECA, atenção, temos tido intervenções que passam não só pela música, mas também pelo debate, porque isto, durante um certo tempo, queria fazer um parênteses para dizer o seguinte, durante um certo tempo, o ZECA foi um autor perfeitamente de marginalidade, marginalizado. Era comunista, ou teve ligações à Luara, era esquerdista e, portanto, pura e simplesmente, ninguém lhe dava valor. A partir de determinada altura, começou a dizer-se, bom, o ZECA tem umas canções giras, com piada, mas retirando-lhe a questão, por exemplo, da sua obra poética. Depois, a seguir, houve outra situação em que diziam, bem, o homem não canta mal, mas, exemplo de cidadania, não se fala. Por isso é que no Porto, há uma rua chamada Rua Cantor José Afonso. E o ZECA Afonso não foi um cantor, o ZECA Afonso foi um poeta, um cantor, e foi um homem intervenente na sociedade que o rodeava. Agora, há alguns processos de tentativa de recuperação da imagem do ZECA, no sentido de o tornar comozinho e mais ou menos habitual, processo de recuperação. Nós entendemos, nós entendemos, que é importante falar do ZECA hoje, não é porque as canções sejam bonitas ou feias, ou as letras sejam bonitas ou feias, é porque a obra dele e o exemplo cívico dele continua, infelizmente, a ser atual hoje. Peguem as músicas que o ZECA escreveu sobre a guerra e vejam a invasão do Iraque, o Afeganistão, etc. Vejam as músicas que o ZECA escreveu sobre as mulheres e vejam a opressão sobre a mulher, a violência doméstica, etc. Peguem as músicas e textos não musicados que o ZECA escreveu e cantou sobre a exploração e vejam o desemprego, a exploração capitalista, o imperialismo, essas coisas todas. Por isso, nós, e neste caso a Associação José Afonso, consideramos que falar do ZECA hoje é importante pela sua obra, mas pelo instrumento que ele nos dá para podermos definir toda uma certa situações que existem no mundo que nos rodeia e contra as quais nós, obviamente, nos rebelamos e somos contra. Portanto, no que toca, pegando outra vez na questão do Projeto dos 80 anos, tem havido iniciativas de debate, por exemplo, o caso do CLP, já falei disso, sobre a obra dele, sobre a música, por exemplo. A complexidade da música dele. A complexidade da música dele. Tem havido, naturalmente, cantorias. Isto é, historicamente, salutar a gente jovem que tenha aparecido a cantar ZECA. Homens e mulheres. Na casa, entre os 20 e 30 anos, alguns deles a cantarem ZECA. ZECA e outros, como Adriano, por exemplo. Portanto, a nossa ideia tem sido responder aos desafios, no sentido de haver, sim, senhor, intervenção musical, mas também haver a poesia, nomeadamente a não, a não cantar ainda pelo ZECA, que não foi cantada pelo ZECA, haver debate sobre a obra e pegaram algumas coisas que são marcantes na obra dele. E depois, já estão a ver, isto foi há 40 anos, continua atual. Exato. Não queria aqui falar dos vampiros, mas peguem-nos vampiros e ponham-nos aí hoje e percebam. Exato. Há pouco falou na Galiza, o ZECA teve uma relação muito forte com a Galiza e vice-versa. A Galiza também teve e continua a ter uma relação muito forte com o ZECA. Ou seja, ele deve ser o cantor português mais conhecido na Galiza e mais admirado. Eles lá também cultivam muito o ZECA, não é? Ora bem, o José Fonso entra no universo da Galiza em 1972. Um dia, um homem excepcional, que felizmente está vivo, mas bastante doente, chamado Benedito Garcia Vilar, que foi o fundador de um grupo célebre no tempo do franquismo, em Espanha, chamado Vozes Seibes. Seibes, no galáico-português do século XVI, é livres. Portanto, Vozes livres. E os galícos continuam a utilizar o Seibes como livre. O Benedito, um dia, teve acesso a uma obra que eu não sei qual foi, do ZECA, e com a mulher, a Meite, vem de carro para ir abaixo até a azeitão e bate à porta de casa do ZECA. O ZECA ficou desconfiado, esta história é verídica, contada inclusive pela viúva, ficou desconfiado e pensou o que eram da polícia. Pensou que eles vinham da Galiza a mando da PID, porque o ZECA tinha acabado de sair de mais uma das prisões circunstanciais que foi tendo. Tornaram-se grandes amigos. O Benedito, ainda por cima, conseguia atingir alguns timbres de vozes, de vozes muito parecidas com os do ZECA, e é o grande introdutor do ZECA na Galiza. Começam a levar a Galiza a cantar em vários sítios, juntamente com as Vozes Seibes. E...